Eu percebi um fenômeno muito interessante aqui, que é chamado o efeito sifão na máquina de lavar. Então, como é muito interessante e poucas pessoas conhecem, mas aqui na máquina de lavar da Electrolux temos dois compartimentos aqui, um compartimento para alvejante e outro para amaciante. Aqui eles usaram na engenharia da máquina o sistema de sifão, para liberar os conteúdos do amaciante e do alvejante. Então, não tem nenhum orifício ou nenhuma válvula, entretanto o efeito é acionado quando cai água aqui dentro e um pouquinho de água que cai aqui dentro desses dois compartimentos desencadeia o efeito sifão. Então, se retirarmos aqui, tem um indicador de nível máximo. Então, se passar desse nível, o efeito sifão é desencadeado. Então, retiramos essa pecinha aqui e observamos que ela é apenas uma tampinha que não tem orifício para a entrada de ar pelo lado de cima. Entretanto, tem um pequeno tubinho que é furado para baixo. Entretanto, seria impossível da água passar por cima aqui sem essa tampinha que não tem orifício. Então, usa o efeito sifão para sugar o conteúdo aqui do amaciante e o conteúdo do alvejante. Então, aqui tem uma pequena fenda, justamente para iniciar a vazão, para encaixar, fixar, para fixar aqui essa pequena tampa. Então, vou demonstrar aqui como funciona. Vamos desencadear. Então, se colocar menos água do que o nível máximo, não ocorre o efeito sifão. Então, vamos colocar um pouco de água aqui, um pouquinho abaixo do nível máximo. Então, não acontece nada. Mas, quando a máquina libera um pouquinho de água sobre o amaciante e sobre o alvejante, então o efeito acontece e a água toda é drenada. Então, coloca mais um pouquinho. Aí, o efeito sifão inicia automaticamente, esvaziando todo o conteúdo. Automaticamente, sem ter nenhum orifício. Então, ele suga para passar por cima daquele pequeno tubinho. O da direita é a mesma coisa, o amaciante. Então, até que passe o nível, não cai o líquido. Uma hora que passa do nível um pouquinho, desencadeia o efeito sifão e é sugado todo o conteúdo para dentro da máquina que cai aqui no compartimento de lavagem. Então, desvazia automaticamente esses conteúdos. Então, aqui é um exemplo prático da engenharia. muito barata e eficiente, que usa o efeito do sifão. Efeito sifão. Então, é isso aí. Obrigado. Então, agora eu vou apresentar as explicações mais científicas, né? Que explicam o funcionamento do sifão. Eu estou seguindo essa ordem, mostrando primeiro o acontecimento prático, né? Do exemplo que eu encontrei na própria casa, surpreendentemente na própria máquina de lavar, né? Encontrei um sifão, dois sifões. Então, fica na sequência dos fatos, né? Primeiro eu apresento, então, a parte do vídeo onde eu encontrei e mostrei como funciona o sifão. De forma prática, agora eu venho com a explicação. Outra coisa também é que, para quem interessa em conhecer mais a fundo esse assunto, né? Segue o vídeo, né? Para quem quer só a parte do entretenimento e da curiosidade, vê apenas a primeira parte do vídeo. Então, o sifão basicamente, ele é formado, né? Pode se formar um sifão com um recipiente. Primeiro é necessário ter um recipiente. Como está mostrado aqui, é com algum líquido, né? Que tem uma viscosidade não muito grande. De preferência não muito grande. E um tubo, né? Aqui um tubo hermeticamente, né? Semi-hermeticamente fechado, né? Ou seja, um tubo, um conduto forçado. E a parte de baixo tem outro recipiente, mas esse não é necessário. Esse aqui é apenas para armazenar. Poderia ser usado esse sistema para irrigar. Então, a denominação é, denomina-se sifões, os condutos forçados parcialmente, situados acima do plano de carga efetiva. Então, o sifão, ele tem o sifão inverso também. E esse sifão, que a água parte, né? Para a direção oposta, para cima, né? O que é um contrassenso, a princípio. Quando fazemos essa observação empírica, né? Então, para que haja escoamento, é necessário, né? Escová-lo, ou seja, encher de água ou do líquido que você queira drenar. Operação que pode ser executada aspirando o líquido pela extremidade. Claro, se for um líquido tóxico, não é um bom procedimento você aspirar, né? É com a sua própria boca. Então, é usual você encher com o líquido, né? Tampa uma das extremidades com a mão ou com uma tampa. E enche com o líquido e enfia no reservatório de cima, né? E depois solta a tampa aqui embaixo que ele inicia a drenagem, né? Do tanque superior. Então, esse sifão aqui com drenagem externa, ele pode ser explicado, né? O princípio de funcionamento com a equação de Bernoulli. Então, a equação de Bernoulli fala que a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a gravidade vezes a altura, mais a pressão sobre P, sobre Rho, na verdade, que é a... Aqui tem o valor da explicação, né? É constante. Ou então, se pegarmos essa equação primeira e dividir tudo por... É, multiplicar tudo por Rho. Então, obtemos outra equação equivalente, né? Entretanto, com outras expressões, que é Rho vezes V ao quadrado sobre 2, mais Rho vezes G vezes H, mais... A pressão é uma constante. Então, onde V é a velocidade do fluido ao longo do conduto. Então, como o conduto é longo, então, podemos saber a velocidade em qualquer ponto do conduto, né? Assim como a pressão. Tudo relacionado com essa equação de Bernoulli. Então, G é a gravidade, H é a altura em relação a um referencial, que se pode escolher. P é a pressão ao longo do recipiente. E Rho é a pressão, a massa específica do fluido. A primeira condição de funcionamento do sifão é que podemos aplicar a equação de Bernoulli aqui no ponto A, que se situa no nível da água, né? do reservatório. E no ponto B, aqui, que é no centro da boca de saída, aqui embaixo, tem-se para o nível de referência, né? Na posição indicada. Então, aplicamos a equação de Bernoulli, né? Nos dois pontos. Então, a altura H de A, mais a pressão atmosférica aqui, aqui, a pressão atmosférica, P A sobre Rho, mais a velocidade no ponto A ao quadrado sobre 2G. No caso aqui, eliminamos, aqui, né? Eliminamos esse termo. Por quê? Porque a velocidade aqui, em cima, é zero. A velocidade cinética do, a energia cinética do líquido aqui é zero no início. Ele está parado, né? Então, é igual a altura do nível B aqui, a saída do sifão, mais a pressão A, que também é a pressão atmosférica, né? Porque está aberto esse tubo, dividido por Rho, mais a velocidade nesse ponto B ao quadrado sobre 2G. Então, simplificando essa equação, fazendo a álgebra, podemos descobrir facilmente que a velocidade B é igual a raiz quadrada de 2G vezes a altura A menos a altura B. Então, é importante também a gente analisar que a boca, né? De saída, deve se situar abaixo do plano de carga aqui. Tem que ser abaixo desse plano aqui, ó. Desse plano aqui. Então, esse ponto B tem que ser abaixo. Tem que ter um desnível, né? Tem que ter esse desnível aqui maior do que zero. Para, né? Quanto maior são as perdas de carga de energia no sistema, ao líquido se locomover, maior tem que ser esse desnível para se manter o fluxo fluindo. Então, se o tubo aqui for muito torto, né? Com várias curvas, há bastante perda de pressão e de energia cinética. Então, se for muito torto, tem que ser maior esse desnível para compensar, né? Esse atrito viscoso desse líquido e para manter o fluido escoando para o reservatório abaixo, né? Então, essa é uma das condições. Outro cálculo que podemos fazer é a pressão do ponto C aqui. Essa pressão do ponto mais alto, né? Essa pressão do ponto C, basta aplicar também a equação de Bernoulli, né? Em dois pontos, né? Agora aqui, como a pressão do ponto C é interna ao duto, então lá vai existir uma pressão normalmente negativa ou de vácuo, né? Então, aplicando lá H de C, a altura C, mais a pressão do ponto C que devemos obter sobre Rho. A velocidade no ponto C, aqui ao quadrado, sobre 2G, corta com a velocidade no ponto B. Por quê? Porque a velocidade de saída do líquido é a mesma que aqui em qualquer ponto dentro do duto, né? A não ser que o duto mude a seção transversal. Se a seção transversal do duto variar, então, aí claro que a velocidade de escoamento, a velocidade, né? que o líquido se move muda, né? Mas o fluxo é o mesmo, né? Ou seja, o volume de água por segundo, a vazão é a mesma. Então, esses dois termos são eliminados, por quê? Porque a velocidade dentro do tubo e na saída do tubo é a mesma. Assim, podemos isolar agora a pressão, a pressão do ponto C, né? Que é a pressão a pressão de vácuo, geralmente. Assim, se o cifão for invertido para baixo, né? Do lado de baixo, um cifão negativo, ao contrário, né? Aí vai ser uma sobrepressão, né? Vai ser uma pressão maior do que a pressão atmosférica, né? Então, isolando, obtemos essa expressão, né? Que a pressão do ponto C é igual à pressão do ponto A ou pressão atmosférica mais Rho vezes HB menos HC. Então, geralmente, HC é maior do que HB, então, vai dar esse termo aqui, vai dar negativo. Então, logo, a pressão é de vácuo. É importante também, nesse caso, que observar que a elevação, né? desse vértice C aqui, do plano de carga efetiva, deve ser sempre inferior à altura de pressão atmosférica local. Ou seja, se essa pressão de vácuo for muito grande, ou seja, muito pequena, na verdade, vai criar um vácuo lá e o líquido vai parar de fluir, né? Ele não vai dar a volta lá no ponto C. Ou seja, no mar, você pode levar isso aí para a água, são aproximadamente 10 metros, né? Então, não se pode conseguir ultrapassar uma borda de um reservatório através desse sistema de sifão para uma borda, né? Para uma barreira maior do que uns 10 metros de desnível, né? Uma subida maior que 10 metros. é importante saber disso. Então, aqui tem um exemplo de sifão com dreno interno. Então, à medida que a água cai aqui, né? Cai dentro desse reservatório, o nível vai subindo, né? E uma parte vai entrando por aqui, vai entrando aqui, né? nessa abertura aqui e vai começar a cair aqui dentro. À medida que essa quantidade de água aumenta, aí não deixa nada, né? Passar de ar aqui, né? Ele ocupa, a água ocupa totalmente o tubo e cria o efeito sifão e mesmo que cesse a entrada de água aqui, Vai o efeito aí pelas equações de Guerneli vão permitir drenar toda a água aqui do reservatório passando por dentro aqui e descarregando quase toda a água, né? Quase toda a água. Fica só um pouquinho embaixo por reservatório de baixo. Esse é o reservatório de baixo que não é necessário, né? É só para não jogar o líquido fora, né? Então, esse aí é um exemplo, né? De um sifão onde é interno ao recipiente, né? O dreno. É o mesmo que eu encontrei ali na máquina de de lavar os dois. Aqui, por fim, um sifão com dreno interno também, né? Mostra. Então, aqui, né? Cai a água como o exemplo anterior. Aqui está na pressão atmosférica e aqui ele ressalta que no início, né? Logo no início do funcionamento do sifão ele fala que a corrente de água, né? The stream of water is taking air bubbles from the top of the bell. Então, no início a água consegue remover o ar que está aqui e puxar para baixo, né? Pela corrente de água. Então, ele vai tirando aqui dessa parte de cima, né? Boias de ar, né? O que gera o quê? Deixando, né? Para trás um vácuo aqui. Esse vácuo vai encorajar mais água para fluir acima, né? Ou seja, para entrar aqui e dar essa volta aqui, né? Por cima e descarregar toda a água do reservatório aqui, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Assim, ele remove uma boa quantidade dessa água aqui desse ar que estava nessa parte superior que não tem entrada de ar por cima, né? Essa é a forma como inicia o processo ou start, né? O processo de início do sifão. É isso aí. Obrigado. do sifão. Amém.